Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais quem botar o bumbum no chão Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais quem botar o bumbum no chão Bumbum no chão Bota, 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 bota Tem culpa eu, tem culpa eu, se ela gosta de sentar, 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 não para. Justi gravações empurrando tudo! Senta, 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 senta. Olha o choque aí! Não para, não para, não para. Oi! Que que é isso? Senta, senta, não para, não para, não para menina Gostosa Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais Quem botar o bumbum no chão Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais Quem botar o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Tem culpa eu, tem culpa eu Se ela gosta de sentar Senta, 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 senta Tem culpa eu, se ela gosta de sentar